Esse vídeo é uma continuação da primeira parte. Se você ainda não assistiu, clique aqui. Então o apóstolo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quer dizer, se ele, quando ele estava humilhado, ele tinha controle da situação. Se estava exaltado, ele tinha controle da situação. Se estava na fartura, tinha controle. Se estava na escassez, tinha controle. Por causa da sua maturidade. Por causa da sua maturidade espiritual. Quando a gente lê o versículo abaixo, ele diz assim. Tanto sei... Leia comigo, por favor. Tanto sei o quê? Como também ser honrado. Sabe pessoal, um minutinho, olha aqui para mim. Lendo esse versículo, nós que somos da fé, não é? Oh pessoal, não pode aceitar a derrota não, hein? Não aceita ficar por baixo não, hein? Esse versículo vai contra o que nós pregamos. Vai contra. Como assim? Eu não aceito ser humilhado. Eu não aceito. Eu não aceito estar por baixo. Pois é. Mas espiritualmente falando, se você não tiver essa maturidade, você não vai conseguir continuar na caminhada da fé. Porque na caminhada da fé, um dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos lá embaixo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Entende? Sim ou não? Então, se você não tiver... Ah, mas ainda que você não esteja vivendo situação nenhuma na sua vida. Ainda que você não esteja passando por problema nenhum, o próprio Deus vai lá e arranca o seu ego. E você, pfff, você desce. Para você não se perder. Você desce. Aí você fica murchinho, igual aquela bola murcha. Olha lá. Você sentindo um picolé. Uma formiguinha. Olha lá. Aí, daqui a pouco, você vai de novo. Vai, vai. Olha lá. Vai assim. Então, você vai sumindo, sumindo, sumindo. Daqui a pouco, você aparece de novo. Daqui a pouco, você some de novo. Então, se a pessoa não tem maturidade espiritual, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir lidar com desprezo. Ela não vai conseguir lidar com a humilhação. Ela não vai conseguir lidar quando ela estiver por baixo. E aí você vai sujar o seu coração. Você vai ficar com raiva do pastor, da igreja. Você vai xingar todo mundo. Por quê? Porque você não soube lidar. Você perdeu o controle. E qual é a resposta para tudo isso? Falta de maturidade espiritual. E não é o tempo de igreja que produz essa maturidade. É a comunhão da pessoa com Deus. O apóstolo Paulo diz assim. Tanto ser estar humilhado, como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tem o quê? Tem experiência. Então, ele diz aqui, eu aprendi com as situações, eu ganhei experiência. Eu me tornei uma pessoa experiente. Quando você conversa com uma pessoa experiente, você vê a diferença. Converse com um médico experiente e converse com um médico inexperiente. Converse com um profissional experiente e converse com um amador. Converse com um pastor experiente e converse com um pastor que está começando essa semana. Você vê a diferença. Nenhum é melhor que o outro. Mas o que é que faz a diferença? A experiência. A experiência. Se você tiver que fazer uma cirurgia do seu coração, tem que abrir o seu peito. Você tem dois médicos. Você tem um que se formou no início desse ano. E você tem outro que tem 40 anos. Que ele faz isso. Qual você confia? Abrir o seu peito, serrar, tirar o seu coração, arrumar e pôr de novo. Qual que você confia? O que se formou em janeiro desse ano ou o que tem 40 anos? Por quê? Porque ele já matou muita gente. Ele já esqueceu tesoura dentro do peito. Já esqueceu esparadrapo. Como é que chama? Gases, né? Já esqueceu gases dentro da pessoa. Mas ele aprendeu com os seus erros. Então, ele é experiente. Entendeu? Então, ele se tornou uma pessoa experiente. O outro que está começando agora ainda vai esquecer gases, ainda vai deixar tesoura lá e por aí vai. Essa é a diferença. Então, maturidade espiritual é experiência. É experiência. Então, a pessoa vai ganhando experiência. Ah, eu sou amigão do pastor fulano. Isso não te dá experiência. Eu sou amigo do bispo Márcio, do bispo A, B, C, D. Isso não te dá experiência. A experiência você não ganha com amigo do obreiro, do pastor ou de tempo de igreja. Mas as lutas que você vence. Amém, pessoal? Então, você vai poder falar para uma pessoa assim, ó. Você vai vencer. Por quê? Porque eu venci. Você sofreu uma perda? Você vai superar isso. Porque eu já sofri perda e eu superei isso. Você tem experiência. Essa é a grande diferença. Então, ele aprendeu a ser experiente e a ficar experiente em toda e qualquer situação. Aí ele termina dizendo assim. Termina não, mas onde nós vamos parar. Ele diz, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso... Lê comigo, por favor. Tudo posso... Não, mas não lê com sono, não. Vamos lá. Tudo posso... Naquele que me... A gente lê esse versículo que as pessoas usam direto, não. Está escrito. Tudo eu posso naquele que me fortalece. É verdade. Só que, dentro desse contexto, a gente usa normalmente esse versículo para falar. Principalmente quando a gente está falando da fé. Você vai vencer. Está escrito lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós lemos esse versículo, tudo posso, Ele sabe administrar. Tudo eu posso administrar naquele que me fortalece. Pessoal, a maioria, de modo geral, a maioria não sabe administrar nenhuma situação e nem outra. Porque, quando nós estamos por cima, quando nós estamos por cima, então, nós pisamos em quem está embaixo. Expresamos quem está embaixo. Botamos de lado quem está embaixo, porque nós estamos por cima. Quando nós estamos por baixo, então, a gente xinga, a gente reclama. Não sabemos administrar nenhuma posição e nem outra posição. Por isso, que é necessário a experiência. Que só o Espírito de Deus pode dar. Mais ninguém. Então, a pessoa, quando a pessoa está por cima, é ou é? Ah, quer, quer, não quer, suma, desapareça. Está por cima, ué? Está por dentro, não é? E quando está por baixo, droga de vida, minha vida é uma porcaria, porque ela está por baixo. Quando você tem a maturidade espiritual, quando nós alcançamos a maturidade espiritual, então, você vai saber viver em toda e qualquer situação. Se você estiver por cima, você vai saber viver. Se estiver por baixo, também vai saber viver. Amém? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo, tudo. Você pode, eu, todos nós podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Então, pode sim, você pode ter o controle dessa situação, se você estiver em comunhão com Ele. É como eu disse, isso aqui é fácil pregar, mas na hora da dor, na hora do momento difícil, é difícil. Fácil pregar, a moleza pregar, mas na hora de viver, é difícil. Porque ninguém gosta de estar por baixo. Ninguém. Não conheço um que gosta de estar por baixo. Entenderam? Por isso que espiritualmente falando, a gente tem que estar em comunhão com Deus. Três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Esse vídeo é uma continuação da primeira parte. Se você ainda não assistiu, clique aqui. Tchau. 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 Tchau.